Oi gente olha nós vamos fazer um fiquinho de galinha e eu vou preparar ele aqui ó aqui ele já tá temperado com sal pimenta do reino e alho tá aqui eu vou pôr o azeite eu vou pôr pouco tá a gente vai fazer aqui vai dar mais ou menos uma colher ok vamos colocar e deixar ele aqui tá é muito bom e como eu te disse já tá tudo temperatinho tá sal pimenta do reino e olha que delícia limpei ele tirei aquelas gordura que fica aqui ó no meio para não ficar né muito engordurado e vamos deixar um pouco aqui eu volto para mostrar tá como que tá ficando gente é fígado não é figuinho pode crescer errado tá ok olha gente assim ficou fígado de galinha olha que lindo bem fritinho olha eu não coloquei água não tá deixei só do jeito que vocês viram lá com o próprio e olha gente eu não coloquei água tá aí eu abafei e e ele fritar e ficou assim ó e não esquece de deixar o like se inscreve no canal compartilha tá e quero agradecer a agradecer vocês por tudo muito obrigado 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 mesmo Deus abençoa vocês e se cuida gente com essa pandemia tá porque tá muito difícil suportar tudo isso tá bom beijo com Deus para os gente para todos no Brasil né Brasil inteiro que me e do Brasil todo né pessoal que me acompanha compartilha os meus vídeos são muitos estados né no Brasil então se for falar vai encher o vídeo mas para todos vocês que me segue um abraço e que o senhor toma conta de vocês e sua família e a casa de vocês que é melhor né que esse mal não chega a sua tenda tá bom um beijo fica com Deus